Fala galera, sou o Caio Mucci, professor da Aliança Interlados, esse aqui é o professor Rafael Ramos, vou mostrar dois estrangulamentos hoje da meia guarda, partindo da meia guarda. Bom, então meu adversário está aqui na meia guarda, certo? Ele vai entrar na meia guarda mais profunda, aqui para baixo de mim, correto? A mão da mesma perna que está presa, a mão esquerda, eu vou passar na bola desse mesmo lado que eu estou, tá? E eu vou ceder a raspagem para lá, eu começo a ceder a raspagem para lá, aqui eu dou espaço para passar a minha perna, vou esticar a minha perna, botar a cabeça no chão e finalizar ele aqui. Bom, então estou aqui na meia guarda do meu adversário, certo? Ele vai entrar para baixo aqui na meia guarda mais profunda. Então, eu vou fazer minha base aqui, certo? Vou botar todo o peso no meu quadril aqui, certo? Agora, o que eu vou fazer? De surpresa, vou engatar essa mão do mesmo lado, a mão que eu estou na base no chão, vou engatar do mesmo lado na gola dele aqui, certo? Agora, o que eu vou fazer? Uma vez, eu vou fechar meu cotovelo aqui e puxar ele para mim aqui na guarda, para pegar. E aí? Obrigado.